Caríssimos irmãos e irmãs, até agora o tal do paralítico que andou está dando polêmica. Meu Deus, e agora quem são? A praga dos sacerdotes. Ô raça, quando não presta, é ruim com força. Olha aí o que fizeram. Chegaram os sacerdotes, chefe da guarda. Naquela época, sacerdote tinha um poder civil. Tanto é que as leis divinas e leis civis eram praticamente iguais. Era a sociedade civil judaica em cima da fé. Prenderam Pedro e João, levou para a prisão, questionou com que autoridade vocês vão curar. Como assim, meu filho? Pega o boi aí que você viu lá e que fez o bem, fica quieto. Sei que não dá conta de nada, né? Mas não. A gente tem que... Por isso que nós da igreja temos que cada... Os da igreja que não presta são os piores, né? São os que ficam piores. A gente tem que mudar de vida. Está aqui dentro, vai mudar de vida. Ser humilde. Né? Amanhã aparecer um padre aí cheio de dons. Aí todo mundo... Eu quero outro padre. Ótimo. Que bom. Que faz milagres. Né? Cura, libertação. E assim por diante. Nós temos que aprender que... Deus dá os dons para quem Ele quer. Né? Faz o que Ele quer. E quanto mais tiver gente assim... Ou gente que seja... Carisma, carismático. Pessoas que levam a igreja para... Nós todos vamos juntos. Não existe competição para o céu. Existe ajuda. Né? Quanto mais tivermos pessoas aqui... Carismáticas. Com dons. Vai ter um seminário de dons aí agora. Tomara que tenha um monte de gente aí cheio de dons. Pessoas que rezam. Pessoas que dão... Dão uma opinião. Pessoas que ajudam. Pessoas que chegam... Sei lá. Vai chegando, chegando. Não é para despertar raiva, rancor, ciúme. Isso é coisa mesquinha, baixa, pequena. É para despertar alegria. Que bom, né? Que venham 40. Que sacuda essa paróquia. Não é? Que seja tudo melhor que o padre, mais santo. Melhor ainda, se for. Quem sabe até santifique o padre. Agora, essa é a nossa visão. Agora, para isso, a gente tem que rezar. E ver os bens do alto. Porque se você ver que os bens do alto são superiores ao da terra. E que eles são gratuitos para você. Não tem por que você ficar com ciuminho de miséria desse mundo. Por causa de coisinha. Porque fulano faz coisa melhor que você aqui. Ou que está fazendo mais. Ou porque sei lá o quê. Não sei. Tanta coisa estúpida, né? E aqui, chega num nível mais baixo. Dos sacerdotes. Era para estar lá no templo. Oferecendo os cultos a Deus. Aí vai atrás dos homens. É muita mesquinharia. Vai atrás de Pedro e João, que acabou de curar um paralítico. E vai, leva para o sumo os sacerdotes. Olha lá. São interrogados. Por termos feito... Aí Pedro dá uma paulada, né? Claro. O que ele responde? Cheios do Espírito Santo. Hoje estamos sendo interrogados por fazer um bem. Ficais sabendo. É pelo nome de Jesus Cristo. Aquele que vós crucificaste. É. Aqueles que vós crucificaste. É. E que Deus ressuscitou dos mortos. É ele. Cutucando mais ainda. Deixando mais. E Jesus é a pedra que vocês rejeitaram. Se tornou a pedra angular. É ele que sustenta toda a igreja. Toda a fé judaica rejeitou a pedra que hoje transformou-se na pedra que sustenta a nova igreja. E se vocês não quiserem vir para ela, estão fora. Então isso serve para nós meditarmos um pouco sobre a nossa vida. Nós temos um vigiar o coração. Sentimentos mesquinhos. Principalmente padre, né? Padre piorou. Se padre for de ciúme, tem padre que abafa a comunidade de ciúme da comunidade. Tem cabimento. Não quer que a comunidade cresça para não aparecer. Ah, não. Venhamos e convenhamos, né? É um absurdo isso. Meu sonho é se eu tivesse 200. Santa Terezinha, São Paulo, São Jerônimo. Tomara que tenha um monte de gente com dons maiores que os meus, mais santos. Por quê? Porque no final das contas ele vai me puxar também, ué. Né? Quanto mais santo tiver, puxa até o padre, que é o pior. Todo mundo cresce. Quando tem gente que edifica, a comunidade toda cresce. Não existe competição. Existe somação. Vamos falar uma palavra assim. Soma os dons. O que um faz de bem, vai juntando com a comunidade e vai todo mundo crescendo. Agora, se todo mundo é mesquinho, vai abaixando, né? Todo mundo vai abafando o outro. E no evangelho, Jesus aparece pela terceira vez. Primeiro, os discípulos que estavam tristes, voltam ao que eram pescadores. Né? A tristeza fez com que eles voltassem. Mas, nada pegaram. Não pode mais, quem pôs a mão no arado não pode mais voltar. Acho que se eu virar médico de novo, vocês não podem nem consultar comigo. É perigoso. Porque se os pescadores não pegou peixe nenhum, médico, o que é que vai fazer? Pode virar, né? Então, nem vou falar. Mas, provavelmente, não vai ter mais frutos. Vai ser perigoso. Não pode voltar atrás. Já era. Agora tem que ir pra frente. Certo? Então, não pegaram nada. Aí, Jesus chega, me dá algo de comer. Só pra reforçar que não dá mais. Não, não temos nada. Jogue a rede à direita. Aqui, agora, volta. Aqueles que são pescadores desde criança, obedecem a Jesus, que nem pescador era, era carpinteiro. Né? Então, a obediência. Volta a se enxertar no mestre. Aí, eles obedecem. E vem a rede com 153 peixes. Agora, esses 153 tem 200 mil falas, né? São Jerônimo fala que é 153. Na época, existia 153 espécies de peixe. Então, quer dizer que é de todas as espécies, pra representar todas as multidões do mundo. A partir dali, santo Agostinho diz que, santo Agostinho é bem criativo. Ele diz que, pra ir pro céu, você precisa de 10 mandamentos. Mas, você não consegue fazer os 10 mandamentos sem os 7 dons do Espírito. 10 mais 7? Aí, você soma de 1 até 17, dá 153. 1 mais 2, mais 3, mais 4. Olha o que é que ele vai chegar. Né? Quem mais? São Gregório Magno? Deixa eu ver se eu lembro. São Gregório Magno. São Gregório Magno é algo semelhante. Ah, 10 e 7 é perfeição. 17. A trindade, 3. 3 vezes 17? 51. Vezes 3? Trindade de novo? 153. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguém. O Papa Ben também fala, né? É múltiplo de 17, que é multidão. Mas, no final das contas, no frigir dos ovos, é uma multidão de pessoas. Certo? Uma multidão. Todo. A partir daquele momento, eles não são mais pescadores de peixes, mas de homens. Enxertados em Cristo, obedecendo a Cristo, será a humanidade inteira. E aí, Jesus senta, prepara, parte o pão. Ele relembra, né? O que é que ele está relembrando? A instituição da Eucaristia, né? Quando eles chegaram, já estava tudo preparado. Vamos vir de comer. Nenhum se atrevia a perguntar quem era. Vocês veem que é, tem continuidade, mas tem uma descontinuidade. Né? Existe um corpo glorioso, uma glória, que às vezes confunde a pessoa. E partiu o pão. Pão da Eucaristia. Então, aqui está dizendo, obedeçam a mim, joguem a rede. Vocês vão se tornar pescadores de homens, de uma multidão, a partir da Eucaristia. A Santa Missa, que é o ápice. Então, essa é a mensagem que Jesus passa indiretamente para os apóstolos. E, realmente, depois, eles abandonam de vez o pescador de homens. E a maioria deles vai dar o sangue por Jesus. Principalmente depois de Pentecostes. Quando o Espírito Santo deixa eles cheios do Espírito. Por isso que a gente tem que pedir o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode nos fazer ser obedientes. Fazer milagres, os dons do Espírito Santo. E convencer outras pessoas lá fora que não querem saber de Jesus. Basta o olhar de quem tem o Espírito Santo e já toca. O toque, o abraço, o carinho de quem é cheio do Espírito Santo. Então, que Jesus nos mande o ressuscitado, nos mande o Espírito Santo. Para que nós também sejamos pescadores de homens. Todo batizado tem essa função. Mas tem que ser obediente a Jesus e ligado à Eucaristia. Na Santa Missa e na comunhão, na adoração. Assim seja.